Os postos de combustíveis vão ter que divulgar os preços dos combustíveis antes e depois da redução de tributos. Vamos a São Paulo saber os detalhes com a Érica Pinheiro. Bom dia, Érica. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Exatamente, os postos vão ter que divulgar os preços que praticavam no dia 22 de junho deste ano, antes da publicação da lei que passou a considerar os combustíveis produtos essenciais e fixou o limite das alíquotas de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A medida está em um decreto do governo federal, publicado hoje, que determina que esses preços sejam mostrados de forma correta, clara e legível para que os consumidores possam comparar esses preços praticados aos no momento da compra. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a intenção é dar transparência e permitir que o consumidor identifique facilmente os postos que estão praticando o menor valor, o menor preço. As ações de fiscalização conjunta da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor vão orientar os postos para que essa nova medida seja cumprida. Ela vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Erika.